E aí pessoal, sou o Petit Magic trazendo mais um vídeo. Eu estava jogando Minecraft e mexendo no sistema de entidades do Minecraft. Eu já tinha feito um vídeo antes, um tempo atrás, onde eu mostro um piano funcional feito com esse sistema, sem mods e você pode até tocar ele. Porém, um amigo meu me mandou um site onde você pode modelar os itens do jeito que você quiser e colocar no jogo facilmente. Lembrando que eu estou jogando no Minecraft Java Edition com o PC Game Pass da Xbox, que me deu uma assinatura. Um beijo no bloco da Xbox! Você já viu essa imagem onde falam que você pode colocar um círculo sem mods no Minecraft? É basicamente vários blocos girados levemente e colocados um do lado do outro, formando esse círculo. Tudo feito com entidades. Então basicamente você pode fazer o que você quiser com as entidades do Minecraft. Você pode esticar, aumentar, diminuir, girar, fazer de tudo. Porém, fazendo isso pelo jogo com comandos é bem maçante e vai muito tempo. Nesse site que vai estar na descrição, você pode modelar o que você quiser facilmente e tudo sem mods. E para colocar no jogo, basta você usar um bloco de comando, inserir o comando no bloco e depois botar uma redstone para ativar. Para vocês terem uma ideia, vou mostrar algumas coisas que eu consegui achar no site onde tem vários modelos que você pode colocar no seu mundo ou servidor. Todos esses modelos foram feitos por players e eles basicamente uparam o modelo no site. E vai ter aqui também para vocês a imagem de eu fazendo um chuveiro no Minecraft, sim. Eu sempre faço uma brincadeira nos meus servidores onde eu vou falar e faço um chuveiro e a gente faz uns comandos para deixar ele mais realista. E eu realmente modelei um chuveiro nesse site e ficou muito legal. Então, tem essa mesa de sinuca de blocos, bem legal para decorar o interior de casa. Um corvo para decorar qualquer lugar, ele é bem bonitinho. Esse é um dos modelos mais incríveis que eu vi, que é o Subaru Empresa STI. Ele ficou bem parecido com o real e ficou bem lindo. Não só isso, que o cara modelou também o interior do carro. O estofadinho ali, bem interessante, a marcha, o volantezinho. Não está 100% realista igual ao de verdade, mas só pelo lado de fora eu acho que já ficou muito foda. Olha só, a gente chegou na pizzeria do Fred, que lugar bonito. Mas espera... O QUÊ? Sim, a gente tem os personagens do Fred modelados. Esse Fred é o mais parecido e mais bonito possível que tinha no site. Tem o Bonnie também, mas parece que ele está meio cansado. Aqui no canal a gente faz piadas com o elefante rosa, e meu amigo foi lá e fez o elefante rosa no site também. Então você pode fazer qualquer coisa que você quiser lá. E não pode esquecer do site, que é onde os usuários postam seus modelos. Então você vai lá e tem uma lista gigante de modelos que você pode usar. Tem essa urna eletrônica que meu amigo fez, também ficou bem igualzinha. E também tem um avião muito massa que eu achei no site. E bem, vocês devem se perguntar, como que eu adiciono essas coisas no Minecraft? Como que eu adiciono essas coisas no meu servidor, no meu mundo? É bem simples. Primeiramente, você tem o seu mundo aqui bonitinho, certo? Você entra no site e escolhe o modelo que você quer, certo? Então aqui eu vou escolher esse Nintendo aqui, por exemplo, certo? Então aqui, vai abrir essa janelinha aqui. Para qualquer modelo que você clicar, ele vai abrir uma janelinha assim desse tipo. E vai ter um botão escrito aqui no cantinho, Export to Minecraft. Você vai clicar nele. Alguns itens, eles são mais de um comando, certo? Esse aqui, no caso, são sete comandos para gerar ele. Mas tem alguns itens que são menos comandos, como, por exemplo, o meu chuveiro. O meu chuveiro aqui, se você vir aqui... Esse aqui, no caso, é onde a gente modela os itens, certo? Então você pode pegar aqui e modificar do jeito que você quiser, certo? Então você, aqui onde você modifica os itens, você vem aqui no canto e também está escrito Export to Minecraft. Você clica aqui e vai aparecer o comando. Aqui, no caso do chuveiro, é só uma linha de comando. Então eu clico em Copy, uma vez só. Aqui no Minecraft, eu estou com um bloco de comando e um bloco de redstone. Então eu vou fazer o seguinte, eu boto o bloco de comando no chão, entro nele e dou um Ctrl V para ele colar o código aqui. Se o código estiver totalmente certo, que eu já percebi que no site tem alguns códigos que não estão certos, alguns códigos que têm defeito, se estiver certo, ele vai aparecer totalmente em verde. Dando concluído, ele vai aparecer essa porrada de código aqui, certo? No chat. E basta você pegar e colocar o bloquinho aqui do lado. Bom, beleza. A entidade vai gerada. Quebrou, quebrou e vai estar aqui, tá vendo? Como o chuveiro, o ideal é ele ser mais alto, certo? É ele ser mais alto, a gente deveria fazer uns bloquinhos a mais, colocar aqui, colar o código aqui, certo? E daí, quando você for colocar, ele vai ficar do jeito certinho, certo? Então, bem bonito. Vocês podem ver que eu já coloquei várias e várias coisas aqui. Aqui tem um computadorzinho, tá vendo? Aqui tem uma mesinha bem interessante, tá vendo? Com garfo, faca, copo, tem uma cestinha de frutas aqui no meio, uma mesa bonita. Aqui a gente vai ter uma cadeira diferenciada também, tá vendo, ó? Uma mesinha diferente. A gente vai ter aqui, ó, um vaso sanitário, armários, pia, ó, fogãozinho com panela. A panela foi que eu coloquei, tá vendo? Ó, micro-ondas, geladeira. Então, você vai ter de tudo para poder deixar o seu Minecraft mais bonito. E para dar uma breve demonstração como é que funciona para você colocar algum modelo que tem mais de uma linha de comando, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, você vai pegar a primeira linha de comando e vai copiar. Você vem aqui no Minecraft, entra no seu bloco de comando, cola ela, beleza? Bota o bloco e deleta ele. Aí você volta lá no site, você copia a segunda linha de comando, entra no bloco, apaga essa linha que você tinha colado da primeira vez e cola a segunda. Beleza, deu concluído. Pô, jogou mais uma. E você vai fazendo isso, vai repetindo até completar todas as linhas. Depois de ter colocado a última linha de comando, quando você quebrar o seu bloquinho, você vai ver que o que você estava querendo montar ficou perfeitamente colocado. Por que que é feito várias linhas de comando? Porque uma linha de comando, ela não é o suficiente para gerar. Como esse bloco aqui, esse chuveirinho aqui, ele tem poucos blocos, tá certo? Aqui tem cada um bloquinho de pedra lisa, tá vendo? Tem vários bloquinhos de pedra lisa, não tem tantos blocos. É bem mais fácil de gerar com um comando só. Agora você pega um item como esse, que o cara colocou bloquinho por bloquinho, para digitar o nome, para digitar os nomezinhos, tá vendo? Bonitinho. Aqui principalmente, tá? Aqui principalmente que cada um desses negocinhos são bloquinhos também. Tudo bem detalhadinho, tá vendo? De todos os jeitos, realmente vai precisar de muito mais blocos para você poder completar isso aqui, certo? Como eu faço para remover uma entidade que eu coloquei no meu mundo? E eu quero remover só essa, eu não quero remover nenhuma das outras que eu coloquei. Você vai digitar esse comando aqui. Você pode usar esse comando aqui para servidores que tem plugins, ou você pode usar o comando só com kill, para servidores que são... Ou só o Word normal, ou então servidores que são sem plugins, certo? Então aqui é o seguinte, ele vai matar a entidade... Ele vai matar uma entidade do tipo Minecraft Block Display, com a distância de 0.3. Que é... Esse comando vai estar aqui na descrição, mas ele vai basicamente destruir a entidade que está mais perto de você, certo? Que é essa aqui, no caso. Então, se eu vim aqui bem pertinho dela, eu vou digitar isso aqui. Como ele está dizendo aqui que ele vai destruir só as entidades com display de bloco, se eu dar um Enter, ele vai remover tudo, tá vendo? Removeu todas as entidades aqui desse bloquinho aqui. Mas quando você vai remover algumas entidades, como por exemplo esse chuveiro, é um bom exemplo. Se a gente remover aqui, você vai ver que a escrita Lorenzetti vai continuar. Só que por quê? Porque isso aqui não é um bloco display, isso aqui é texto. Então aqui a gente tem que mudar para Text Display. Então a gente vem aqui, apaga o bloco e digita Text. Quando apertar, ele vai remover o texto. E também tem uns itens, né? Às vezes aparecem uns itenzinhos no... Às vezes você coloca, sei lá, uma espada, por exemplo. E quando você for remover, também não vai remover. Você vai precisar digitar, em vez de Text Display, você vai digitar Item Display. E ele vai remover a entidade que tem itens também. Bem, esse foi o vídeo. Você consegue fazer várias coisas com esse sistema de entidades. Você consegue modelar coisas incríveis. Mas o que eu quero avisar para vocês é o seguinte. Caso vocês queiram que eu traga um outro vídeo falando como você modela, como faz para o seu modelo ficar bem legalzinho, como faz para você publicar um modelo no site. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar fazendo um vídeo especial só para ensinar vocês a modelar no site e botar os bloquinhos certinho para vocês conseguirem montar o que vocês quiserem no jogo. É isso aí, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, me siga no Instagram e é isso. Valeu, até o próximo vídeo. Um salve para vocês. Você pode ser membro clicando no botão seja membro do canal e eu coloquei os valores bem acessíveis para todo mundo que quiser ser membro.